Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal Aparecer das Coisas. Hoje estamos aqui três pessoas, sim, hoje é diferente. Estou eu, está a minha mãe, está a minha irmã. E estamos aqui então para provar snacks. Bem, isto tem sido aqui, isto já tem sido antes de começar a gravar aqui uma risota, que eu depois vou tentar pôr aqui nos cortes. E como eu estava a dizer, eu fui novamente aqui à snack shop, que vende assim produtos, normalmente que não se vendem ibais, trancheiros. E fomos fazer aqui a prova, tal como fiz o ano passado. E lá está, este ano temos aqui o convidado mistério, que apareceu, é a minha irmã. Este ano também não comprei muita coisa e hoje algo foi uma coisa que eu e a minha mãe comemos, a minha irmã não estava cá, portanto não comeu. Foi aqui isto de mac and cheese. Eu depois vou deixar aqui o vídeo, mas a verdade é que isto não sabe propriamente, não soube a queixo, mas não vai. Eu acho que também vamos ter a participação do nosso Tui, que ele está a tentar, agora eu viou. Mas como eu estava a dizer, não, foi uma dissolução porque não sabia a queixo. Tenho que vos dizer que as batatas fritas que eu trouxe de mercadona com sabor a queixo, essas sim sabiam a queixo. Isto, confesso que foi uma dissolução. Era massa cozida só. Sim, com um moivo que nem sequer sabia assim. Não sabia mal, não, mas não sabia da queixo. Vou fazer então aqui este mac and cheese para o jantar. Já tenho aqui 60 gramas de manteiga, 60 ml de leite, tem ali, é um litro e 200 de água, entretanto com a água de febre, vou fazer para juntar isto. Depois deixar cocer aqui, eu não consigo ver que isto está aqui muito pequenino, portanto 7 a 8 minutos, mexendo de vez em quando, depois escorrer, juntar então a manteiga, o leite e um pó que vem aqui dentro, portanto. Vamos fechar agora. Vamos lá ver aqui, vou tentar abrir isto. Vim então aqui este saquinho que é para depois nós juntarmos e a massa é assim, vem assim aqui dentro do pacote. Entretanto, depois quando estiver mais adiantado, eu vou mostrando aqui, retalhando e depois dar então aqui o feedback. A massa já está então cozida e escorrida. Vamos então deitar aqui a manteiga. Vamos juntar o leite. e então aqui o pó. O pó é assim. Vamos juntar então aqui. E vamos misturar. eu não sei, suponho, não se teria sido melhor misturar no leite. misturar no leite. depois. o que isto está aí a misturar é? aqui a massa que não está. até isso vou colocar de madeira. não, já está a ficar melhor. Confesso que não estou com grandes expectativas. Agora tenho aqui o aspecto. o mac and cheese que eu te digo que eu não presto, não? A minha mãe é que na loja fio o mac and cheese que eu não tinha reparado, é que ele estava lá numa prateleira mais acima e eu não tinha reparado. mas realmente, não sei, estava com um aspecto. o que fizeste aqui há tempo estava... não, mas eu não fiz um mac and cheese, foi outra coisa qualquer. sim, sim. não era mac and cheese, era outra coisa qualquer. também levava a queixo. bem, vamos ver. a minha mãe estava aí a refilar, não sei se é capaz de aparecer no vídeo. e eu vou deixar que é para só o filho. eu disse que este é massa e que tu me fizeste o mac and cheese. uma receita qualquer que eu fiz, não sei de quem. não foi mac and cheese, tinha outras coisas quais queres, não era só queixo. era massa e só queixo. já nem te lembras do que comes. bem, eu acho que está misturado. este é então o aspecto aqui do mac and cheese no prato. e vamos aqui para a hora da fredade. vamos ver se tu também não faças nada porque eu estou a segurar o telemóvel com uma mão. e aqui no prato com outra, portanto, vamos lá ver. não sabe mal, mas não sabe praticamente a queixo. está aquém das tuas expectativas? está muito aquém das minhas expectativas. pensei que pelo menos tivesse algum sabor mais intenso a queixo, mas muito decepcionada. não sabe a queixo. se calhar começamos aqui pela bebida. profamos antes da sequência. então pronto, desta vez de bebida trouxe aqui é o Dr. Piper. o Dr. Piper, o Dr. Piper e o Dr. Piper. eu continuo a dizer eu sou futebolinho nesta família. porque é que a tua mãe tem a pulseira igual e eu não tenho? já, depois de gravarmos isto, já se trata disso. eu confia ter a ver aqui no vídeo. do que? não sei se as pessoas têm a pulseira igual e eu não tenho. temos uma pulseira igual. é que a minha mãe não ouve muito bem. bem, se calhar divido aqui a coisa pelos três copos, não? isso é Coca-Cola? já provei Coca-Cola de cereja. a Dr. Piper acho que é uma concorrente americana da Coca-Cola. a cesta diz sherry e farilla, portanto, cereja. farilla é baunilha, portanto isto há de ser cereja e baunilha, digo eu. digo eu, não é? e aí, será sherry. será sherry? será sherry? não. acho que é a vida. come, come. já provaram? sabe sherry? não, sabe um pouco de sherry batonça. não. não sabe sherry? não sabe sherry? não, não gosta. não, não gosta. não é, não é grande coisa. para a próxima não é algo que vai comprar, não? não. não. querem começar por quê? mas sabe a cereja. sabe a cereja. mas é um xarope qualquer. é o sabor da cereja. não, bissovum, não é bissovum. há um xarope que tem um sabor parecido. então é assim, de salgados tenho aqui duas coisas. temos aqui os patis e temos os cheetos aqui de sabor a amendoim. e depois de doces, temos sherry beans. tenho aqui o aéreo chocolate. da outra vez comprei uma bolsa, mas esta vez trouxe mesmo tablet. tenho um kitkat, que sim, é kitkat crunchy de caramel. não existia cá. não existia cá. fila o nome na embalagem grande. mas depois o trouxe-me individual. querem começar por isto? eles, eu já li, eles nos Estados Unidos comem muito disto. que eu já li em vários livros e as vezes falam que comem disto. isto tem vários sabores. eu acho que este é o sabor normal de baunilha, alguma coisa assim qualquer. mas tem vários sabores. parece que tem recheio. sim, isto no meio tem recheio. tem vários sabores. por dentro tem recheio. agora como é que eu divido isto em três? fazes dois cortes. fazes dois cortes e quiseres. podes escolher o maior, se quiseres. ninguém te ofereceu para cortar. será alguma coisa? a massa de fora parece assim. é bom. é tipo aquelas costas de perna. tem um creme sim? sim. sim. eu por acaso não gostei mas sim. tem um creme branco. este é tipo creme a queites. deve ser baunilha. este não sabe assim. acho que não tinha sabor a fila lá de banana. mas como a minha mãe. não é apreciadora de coisas com banana. gosta de banana, mas coisas com banana. tipo. é o gosto de banana ou paquecas de banana. não é muito apreciadora. come-se. come-se. mas também. não é uma coisa. é doce. sim. mas não é uma coisa que eu diga que é. pá. tão bobo. e o que eu tenho ideia. quando se vê assim nos livros. que eles falam disto. eu se me lembrar fui tentar procurar. é aqui para todas as contas de supermercado. tipo. vou tentar procurar os nomes. se eles falam. não. aqui não disto. aqui tem só a marca. não tem o. é. 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 começa por ti. twinkies. é uma coisa assim parecida. e sei que. eu já lia mais do que um livro. e eles falam muito disto. mas realmente não. não consigo. e o creme por dentro até. o creme é doce. ele até. e se estivesse no frigorífico. pesquinha. se calhar não era tão instrutivo. não era tão instrutivo. sim. sim. come-se mas não. e o bolo em si até se estivesse ensupado. numa alguma coisa. queres cortar isto agora? hum hum. então tá. abre aí então. chitos. do minguinho. diz que é feito o minguinho. criadas que a minha mãe faz. queres ficar chorando? sabes que pode falar um pouco mais alto. queres passar aqui na loja tal da cama. não é? é cheirar amendoim. isto é de amendoim como é cheirar amendoim. não. tu gostas de amendoim. eu gosto de amendoim. mas. é estranho. mas por acaso será boa amendoim. já vá amendoim? já vá amendoim. daqueles amendoim estorrados. mas eu estava à espera que isto trouxe um bocadinho de salgado. salgado. já. e não é salgado. gosto mais dos chitos originais. sim. o ano passado trouxe uns chitos. era difícil. por acaso até cortei. hoje por acaso temos de sal. estava à espera que isto tivesse um saborzinho da sal. sabe muito amendoim mas é estranho tipo. querem comer amendoim com o amendoim. pois porque tu estás a comer com a textura dos chitos. que é assim aquela textura. mas parece que é amendoim. deve saber amendoim. estou a sentir falta da crocância. não da crocância não. não da crocância não. de poder morder. não. de poder morder. de ser duro. o do amendoim ia ser duro. deixava amendoim. ok. é estranho. um tempos de sabor. conseguiram. mas também não. deixaram um bocadinho de sal. não. mas não faz de pôr sal. para quê? sim. para dizer. a minha mãe e as suas intenções. para vocês. a minha mãe e as suas intenções. a minha mãe e as suas intenções. é para aparecer ela. é ótimo para consultar. eu ponho um bocadinho de sal. no café. não ponho açúcar. mas ponho sal. que é bom. Depois experimenta com um bocadinho de sal que se come melhor. Queres experimentar com um bocadinho de sal? Não, não, não ponhas muito, só com um bocadinho de sal que come-se melhor. Não está a ouvir que não sabe a amendim? Sabe amendim salgado. Agora sabe do sabendoim estorrado com sal. E se precisarmos de um bocadinho de piripira? A piripira há de ficar o sabendoim estorrado com piripira. Com um pacote conseguimos aqui várias variações. Comiam e agora? Qual é que querem? Isto é picante. Isto aqui, extremo. Tem aqui o extremo. E diz que o ego havia lá outros que ainda diziam pior. Este era o ego. Isto é um bocadinho de sal. Isto sim, mas não é assim. Parece que o pescoitinho pocadinho. Parece que o pescoitinho pocadinho. Ah, diz assim. E diz e outro. Ah, eu já abriu assim como maco o pescoitinho. Isto assim nem para tirar nem dá-me o cheque, não? Ah, dá. Ih, pá. Bem vermelho. Bem vermelho. O pescoitinho do pão. Bem vermelho. O pescoitinho do pão. Consegue ver? Não cheira nada bem. Por acaso, se cheira assim, tem cheiro... Forte. Escoito do pão. Não, tem cheiro. Tem um cheiro forte. Tipo a picante forte. Não tem cheiro de medo. Não tem cheiro de medo. Isto aqui na embalagem tem aqui o piripira, uma boleta e tem tipo lima também. Ah, diz hot chili, pepper and lime. Portanto, isto também tem sabor a lima. Pica. 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 Mas eu gosto. É bom. Gostas? É super importante. Olha, ela não gosta de picante. Gostas de picante? Não parece. Não é nada do outro mundo. Pica um bocado. Não, não. Não, eu gostei. Olha, entre estes e os Cheetos. Aliás, do mac and cheese que tinha comido o outro dia. Do Cheetos. Aqui do Twitty, não sei o que é. Ao mesmo até da própria bebida. Isto agora, até agora está só o meu preferido. Ficou? Menina. Tu gostas? Fecha a torre. E tu ainda não comeste um todo? Tu partiste. Ele fica aqui, assim, no fundo da garganta. Um pouquinho, um... Um coisa. Não quer? Não quer dizer que é picante. Não. Eu, pelo menos, ele estou aqui só enquanto eu sempre estou picante. Vem. Quero ficar. Quero ficar água? Quero ficar esta velha. Quero bem? Estou. 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 Com uma voz assim, dragão. Estou. 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 E tem aqui, tem aqui também a imagem tipo de fogo. Não sei se dá para ver, depois vou tentar aproximar-se. Não dá. Mas não deve ter nada a ver. Tem tipo a imagem do fogo. Ainda bem que não estou a ver. Depois tem o relito, tem a malagueta e tem aqui o limão. E o outro, havia Ias que dizia fogo, o Egon. E o outro, acho que dizia extrafuego ou superfuego. Era assim uma coisa. Que esse cheiro. Que esse cheiro. Se calhar agora vamos para o chili beans, que é para a mãe. Que a minha mãe gosta de dicar os bombas tipo feixão. E eu deduzo que isso já está do mesmo cheiro. Queres abrir tu? Muito feita. A única que estive a trabalhar hoje é que continua a trabalhar e há duas embalagens. Então, queres calar-me? Deste maninho. Vocês estão sempre a vim para cá comigo. Depois estão aqui e estão só a receber massagens. Então, o fogo tem gigante. E puxei um bocadinho de banho pequenino. Dizão. 3,050. O que é mais pobreza? É 3,050. Tem açúcar? É açúcar? Não, mas é picante também. Isto tem. É picante. Isto tem. Isto tem. É picante. É picante. Sour é o quê? Sour é tipo ácido, não é? Acho que elas cheirão ácidas por fora e por dentro doces com sabor a fruta. São quantas cores? São quatro cores. É isso? Portanto, há de limão, de laranja, de maçã verde, melancia, black cherry. Portanto, o cereja, não sei o quê. O formelho está a ver um mais curto que o outro. Já está. Ok. E a sua? São seis, então. São seis, não é? São seis. Vai cá. Eu gosto que elas voltam a ser todas licinhas. Não é? Está bem nisso. Não sei se as minhas pectotipas conhecem 15 anos. Nossa, agora no final da garganta tem que apanhar. O que fica no final da garganta. Portanto, falta o verde e os dois vermelhos. Portanto, um, dois. Só vão provar primeiro o que é. Um. Acho que não sei se aquilo agrede no meu estômago. Pronto. Tirámos aqui um de cada. Querem começar por qual? Talvez ser dois. Portanto, o amarelo é limão. O laranja. O laranja. Limão. Limão. Pois já, pois na boca. Estão duros. É. Não é, respeito aos aspectos. Confesso que também com o sabor de limão não fiquei. Muito impressionada. Ainda tenho o limão a picar. Não. Não é, não é, não é. Não é linda. Não é linda. Não é linda. É muito sabor vaguiníssimo, mas depois no final. Não. Não tem sabor. É só uma gominha que nós vamos fazer aqui. E fica. E fica colado aos dentes. Os molinhos por dentro. Este é o rincho. A seguir. Querem o que? De laranja? De laranja. De laranja. É este? É a laranja. Sabe a laranja? Sabe a laranja? Sabe a laranja? Sabe a laranja. Mas quando trinca, sabe logo a laranja. Já comeste? Não, ainda tenho. Oh mãe, mas isto é para mastigar. Temos que fazer um compasso que espera. Mas isto é duro. Isto é duro. O que é que a tua mãe ainda faz muito limão? Quando é que isto é duro? Não, não é duro. Bem, eles são molhos. Não são. Os outros, os outros por fora, quando trinca achas que são mais duros. Não são. Vem. Já tenho a laranja. Está bem, mas a gente já comeu a laranja. Não. Isto também é uma laranja muito artificial. Não. Estas coisas as estás à espera de cá. Não. Nota-se mesmo isto aqui. E fruta. 100% fruta. Comer é isto. Ou comerem fruta, lhe dar ao mesmo. Não precisam mais de comer fruta. Claro que não. Sabe aquele anúncio do Jago, mas frutou azul. É ali 20. É mesmo que assim. Estão igual. Não é preciso perceber o que é preciso. Estão igual. Seguindo. Querem o quê? Azul. Azul é Blue Raspberry. Acho que é Mona. Parece mesmo aquelas amorazinhas bonas. As gombas agora já. Está amada. Sabe? Mas está um boquínimo ácido. Não tem que é ácido. No início quando trincas. Sim, pô. Não há assim. Quando trincas. Lixeiramente. Não é muito. É ligeiramente. Mas já met distintos. Lixeiramente. Liqueiramente. É verde? Maçã verde? E a maçã? Não sei se temos que gostar de comer. Maçã verde. Sabe aquele gelé de maçã? Ou o trigo. É gelé? É trigo na maçã. Que eu por acaso gosto. Mas sou a única que a casa gosta. Mas cola só os dedos. E agora? Também achei um bocadinho ácida. Eu achei esta mais ácida do que a outra da mora. Eu não achei nada ácida. Agora... Acho que ela já vem da duplica anterior. A mais clara é de maçã. A mais escura é de cereja. Vamos comer a primeira maçã. És a primeira maçã. Mais uma paixão da maçã. Acho que uma vez é ácida. Mas supostamente por fora... Eu acho que é... Ele disse aqui... Sour Crunch. E acho que... Sour... Quer dizer que é... É ácido. Acho que é isso. Curiosamente... Agora que estou a ver isto é feito no Brasil. E depois é que isto era americano. Ou algo assim do channel. Já comeste? Faltar a não sabor mancia. Hum? Não sabor mancia. Quando trincai-se... No início é assado. Sabe aqueles sabores um bocado artificiais. Mas sabe. O que é... É gomas que acha-se sabe. Não é? Não é? Não é? É cheia de crescedores. Esta é de cereja. Hum... Esta é um fato-se que é ácida. No início, quando trincai-se é ligeiramente ácida. Mas também... Não. Não compressas. Gosto de chelinho. Também não. Não. Não compressas. Não compressas. Gosto de chelinho. Estadístico. Aqui... Aquilo é bom. Só que... Não, para a tua mãe não. Ela já quer esta. Senão pode dar o pé. Agora querem o que? O Kit Kat ou o Kiwaiero? O Kiwaiero. O Kiwaiero é porque há alguém que não gosta de menta. Eu este... Este para mim acho que vai ser... Um pouco bonitasse. Porque eu adoro apenas com menta. E... Está com mol. Está com mol. Está com mol. Estamos com 30 graus. Não é para não. Isto para de fim. Este é posto no frigorífico. É... Nunca mais lembrei. Perfeito. Ela está ficando em cima da cabeça. Não parece mesmo. Que ela só vai tirar este pedirinho. O outro é bem grande. Umas partes mais. Eu posso ficar com o maior. Não me importa. Sabá terete. Isto por dentro. É assim verde. Acho que aqui. Sabá terete. Olha, mas isto não era para dar efeitos tipo bolinhas? Tem bolinhas. Tem bolinhas. Não queria que ela estava fazendo. Estou para ser que esteja a outra não. Sabá terete. Sabá terete. Uhum. Umas partes. Eu gosto. É bom. É muito bom. Também gosto de dar muita gente. É muito bom. Mas isto não? Muito bom. Desculpe a gente. Isso é vida real. Uma pessoa vai gostar de mesmo. Veja real. É muito bom. Gosto muito. Isto não era um chupar que apareceu há uns tempos. Caralho é tipo... Primeiro da boca. Tipo sentias as boias. É aquilo da Bubbles. Nela. Mas se... Esse demente aí eu não encontro muito bem no mercado. Sim. Mas sentes as boias a arrecer? Não sentes as boias a arrecer? Não. Não sentes as boias a arrecer. Ele torna-se é mais... Ele está é muito mole. Ele torna-se é mais... Por dentro. Mais tipo um... Mais fofo. Não. Um tipo mais fofo. Mais... Há outra marca. Acho que é Cadbury. Cadbury tem um... Cadbury tem um deste channel. Cadbury Bubble. Acho que é Cadbury Bubble. Eu estava a falar e não me lembrava do nome do outro. Sabor de mento. Também é... É top. Também havia sabor normal. Tipo só o suporte. E acho que havia de laranja. Não era? Mas acho que havia lá outro sabor. Mas... Menta. É a minha cena. É muito bom. É muito bom. Sim, sim. O espinho. Sim. Ah, eu... Faz parte de imagem um bocadinho. E depois mais... Estou já a continuar a comer. Porque a minha imagem ainda está cheia. Estou continuando a comer. Já. Estou muito bom. Eu dou outra vez. Sim. Está cheio. Eu vou não dar a chave para pedir depois o limão. Trouxe um também desta do aéreo. Eram bolinhas. Também de meta. E pá, eu adorei. E desta vez fui lá a tablet e pensei que não. Esta vez vai a tablet porque eu sempre vou gostar. E não se iludiu. Ao contrário aqui. Bá. Que ela não gosta de meta. Isto é bom. Portanto. Vamos então agora ao Kit Kat de Caramel. Expectativas. O último. Espero que seja bom. Para tirar esse sabor da boca, né? Queres um picante? Para tirar essa sabor da boca. Eu estou pensando nisso. Este sabor é bom. É melhor que sou dos todos. Agora vamos partir. O chocolate não saiu onde a minha mãe pôde o sal. Não, o salto da lei. Não, o salto da lei. Não, o salto da lei. Não, vou partir aqui. Vou pôr aqui. Posso partir aqui. Vamos partir. Tipo as 4 salgates. Olha. Caramel e salgates. Caramel e salgates. Olha. Caramel e salgates. Patrícia. Tipo em 3. Partam de 1. 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 Vamos ver como é que ela está com a própria mãe. A poder ter mostrado o coisinha, o coisinha e depois puxar o coisinha com 3 xixis para partir. 3 retângulos. Assim. Parece Kit Kat, mas mais gordo. Sim. Algum paralelo. Já está a derreter na mão. Ah, está tanto calor. Eu também não estava no frigorífico. Eu gosto de gostar mais deste Kit Kat do que o Kit Kat normal. O Kit Kat normal é só bolacha. Mas este tem muito chocopato. Há volta o Kit Kat normal não tem tanto chocolate. O que é mais bom? Sim. E assim de caramelo? Não, não. Preciso muito. O que tem em cima. Eu também não sou grande fã do Kit Kat. Acho que as chocolates são as melhores. Não. Quiserem mesmo? O que fizam mesmo? Não quero. Não quero. Não queres mesmo? Não queres? Mas isto é assim. Tem a bolacha, tem o caramelo em cima. Posso tentar ir a mostrar mais? Não há para haver nada para vir. Não há para haver nada para vir. Tens tudo isso à pessoa. Faço. 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 Mas isto é tudo bem ainda repetido. Portanto, tem aqui então a bolacha. Depois em cima tem o caramelo e o fito. O que é que está falando assim? Está lá. Então está a espreitar. A fazer-se caretas por cima do... Uma coisa. Não deixou-te também se a gente cê. Portanto. Em termos de preferidos, para mim é claramente o aéreo de menta, que sabe mesmo a menta, e depois, em segundo lugar, aqui o táctil. Como solução, mas a maior solução, a maior solução, foi mesmo aqui o mac and cheese. Não sabia a queijo. Não sei, não fui convidada. Não. E vocês, tu? Qual é que foi o teu preferido? Está com isso. Foi a unha que eu gostei e a unha que eu provavelmente posso comprar. Mas mesmo assim, 2 euros e meio esta embalagem, tão pequena, parece ao mesmo tipo para experimentar e... E a coisa que algum te se ligou assim muito, os cheetos de amendoim, não? Os cheetos de amendoim é só estranho. Eu sou capaz de comer aquilo, porque eu adoro batatas fritas e aperitivos e isso tudo. Mas é só estranho estar a comer tipo amendoim. Quando não é amendoim. Sim. É amendoim com a textura. Com a textura. Com a textura. Com a textura. E tu, mãe? É este. Pode ferir? Estou também aqui o aéreo. Com o Shelly Beans. 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 A minha irmã é que não gosta de brincar. Mas pronto. É tudo. Eu espero que tenham gostado. Eu não disse no início, estava aqui assistente técnica a dizer, que não disse, por favor, subscrevam o canal. Põem like, comentarem. Atenção. Atenção. Tenha uma discussão. É esse. Deixo fechar o pedido habitual. É verdade. É um conigo. Fazem bullying comigo. São os bullying. Espero que se deixe, não tenho mais nada dentro. Fazem bullying comigo. Mas pronto. Espero que tenham gostado. Um grande bichinho. E vemos no próximo vídeo. Tchau. Então vá, podemos começar? Ai, já está Eu acho que tu estás muito aí, não é? Da beirinha Olá, sejam bem-vindas aqui ao meu canal Antes de mais, não se inscrevam no pedido habitual Subscrever, pôr um like E deixar o vosso comentário Posso começar? Quando puder Diga Olá a todos, eu sou de idade A comenda também não sou de comentário Assista até piada Depois vou pôr estas partes Podes parar? Primeiro e ria a mão para outros Oh, um, dois, dois Olá a todos, eu sou Tita, bem-vindo aqui ao canal Mas qual é a piada? Mãe, não tens vou ajudar a te morrer olá a todos, essa tinta... assim, começa-se logo a rir o que aconteceu? queres que eu me matem? eu começo a chorar eu começo a chorar palhaças é o meu regresso estás a levantar, estou a carregar ali na bolinha preta vai dizer com a bolinha preta vou pôr cá a bolinha preta vais para o final com a bolinha mais rica nesta é que eu vou aqui 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 sim, a tua tinha nos abrigos que ele poss�� et ele vai apesar de ser essa é o sininho é a tua que eu acolio é um que eu vei lá com a bolinha preta e eu vou voltar a falar sobre o fio com a bolinha preta o fio e olha e olha tem E aí